Música Minhas escolhas me convencem a parar O caminho à minha frente é desistir e nem tentar Estou sem forças, clamo a Deus, vem me ajudar Estou no chão ferido, mas posso ouvir A Tua voz dizendo calma, estou aqui Respiro fundo e começo a prosseguir Eu não vou desistir sem lutar, sem tentar, sem chorar, sem sofrer Hoje eu venço a morte, hoje eu quero viver Eu não vou desistir se cheguei até aqui Eu só quero a vitória que Deus tem pra mim Eu não vou desistir sem lutar, sem tentar, sem chorar, sem sofrer Hoje eu venço a morte, hoje eu quero viver Eu não vou desistir se cheguei até aqui Eu só quero a vitória que Deus tem pra mim Minhas escolhas me convencem a parar O caminho à minha frente é desistir e nem tentar Estou sem forças, clamo a Deus, vem me ajudar Estou no chão ferido, mas posso ouvir A Tua voz dizendo calma, estou aqui Respiro fundo e começo a prosseguir Eu não vou desistir sem lutar, sem tentar, sem chorar, sem sofrer Hoje eu venço a morte, hoje eu quero viver Eu não vou desistir se cheguei até aqui Eu só quero a vitória que Deus tem pra mim Eu não vou desistir sem lutar, sem tentar, sem chorar, sem sofrer Hoje eu venço a morte, hoje eu quero viver Eu não vou desistir se cheguei até aqui Eu só quero a vitória que Deus tem pra mim Eu não vou desistir sem lutar, sem tentar, sem chorar, sem sofrer Hoje eu venço a morte, hoje eu venço a morte, hoje eu quero viver Eu não vou desistir sem lutar, sem sofrer Hoje eu venço a morte, hoje eu quero viver Hoje eu venço a morte, hoje eu quero viver